A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer a voz do céu. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. O Filho da Virgem Maria, nasceu para nos lhe trazer. Amém. 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 Amém.